As meninas do Zatman vai pro baile de favela Chama as menina, chama as colegas Olha ela, olha ela Baila, 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 baila E do MC Liu é São Paulo, a dona Xereca Baile do favela, ela joga a pereca Baile do Pantanal, ela joga a pereca No baile da 15, ela joga a pereca No baile da 50, ela joga a pereca Olha ela, olha ela Baile do Casarão Baile da 17, ela joga a pereca Baile da bachada, ela joga a pereca Borila Azevedo que destrói as duas As meninas do Zatman vai pro baile de favela Chama as menina, chama as colegas Olha ela, olha ela Baile do Eripa, ela joga a pereca Orelas Azevedo que destrói as duas Baile da Marconi, ela joga a pereca E do MC Liu é São Paulo, a dona Xereca Baile do Favela, ela joga a pereca Baile do Pantanal, ela joga a pereca No baile da 15, ela joga a pereca No baile da 50, ela joga a pereca Olha ela, olha ela Baile do Casarão Baile da 17, ela joga a pereca Baile da bachada, ela joga a pereca Da 17, ela joga a pereca Favela da 15, ela joga a pereca Surveca a pereca Você sabe que eu estou a pereca